E voltamos com mais Final Fantasy VI Pixel Remaster. Galera, é o seguinte, ficaram faltando alguns locais aqui e depois a gente tem que ir embora, né? Olha como eu tô andando rapidinho por causa da bota que eu comprei, ó. Ficou faltando olhar uns negócios aqui, mano, antes da gente sair da cidade. Algumas caixinhas e tudo. Ficou faltando uma casinha, uns diálogos. Meu avô trabalha para a família mais rica da cidade. Trabalhava? Trabalhava. Já fiz o meu trabalho, sai do meu caminho. Ô, quem é esse cara? Quem é esse vovô? Não gosto de estranhos, me traga uma sidra e aí quem sabe a gente conversa. Ah, a gente pegou a bebida, né? A gente tinha pego a bebida. A gente não tinha pego a bebida? Lá no porão do lugar lá. Por efeito... Não, a gente não tinha pego, não. Eu jurava que a gente tinha pego uma bebida no porão de uma casa. Provavelmente era a bebida do velho. Vamos seguir esse cara aqui que talvez eles saibam onde tem outra. Eu acho que essa é uma side mission, né? Vamos seguir ele. Esse cara é o cara que tinha pego a bebida e levado para o velho, né? Talvez a gente consiga falar com o velho. Vamos ver se esse cara acha uma bebida para a gente. Ó. Vamos lá. A musiquinha do velho oeste. Dá para comprar uma? Não dá para comprar nenhuma bebida. Vamos descer aqui e ver se a gente consegue uma. Foi aqui que a gente tinha visto o cara com a bebida dele. Com licença, tem que levar a sidra para o velho? Não, doido. Eu quero pegar a sidra também. Como é que eu faço? Eu deveria tomar a sidra da mão dele antes dele levar para o velho? Que estranho. Vamos lá rapidinho no velho. Depois vamos voltar aqui. Talvez resete o RP se eu conseguir roubar a sidra dele antes dele levar para o velho. Será que a gente consegue a sidra? Olha, ele vai até o velho. Vamos no velho primeiro aqui. Primeiro não, né? Ele vai chegar primeiro, né? A gente está muito rápido por causa das botas, cara. Ah, no menu do jogo, né? Tinham me dito que dá para mudar o modo combate ativo, né? O tempo passa durante a seleção de magias, blá, blá, blá. Vamos colocar no modo ativo. Ahn, pera aí. Velocidade de combate. Rápido. Vamos colocar rápido. Não muito rápido, né? Eu não quero que fique muito rápido. Ó, o cara está aqui. Vamos lá. Já terminou o trabalho. Ah, o velho não vai falar comigo se eu não trouxer uma bebida para ele. Vamos roubar a bebida do cara, mano. Vamos ir lá na casa do maluco. Roubar a bebida dele. Eu acho que a gente consegue chegar antes, não consegue? Vamos lá. Ou ele já vai estar aqui quando a gente chegar? Ah, já vai estar aqui. Não dá para pegar a sidra do cara. Não dá para pegar. Tá, eu vou embora daqui. Eu vou embora daqui e depois a gente faz essa missão aqui da cidade. Eu vou procurar a side missions para a gente poder fazer depois. Vambora. E já perdemos um tempo aqui à toa, já. Mas com certeza tem uma side mission para fazer aqui. Tem alguma coisa para ser olhada aqui em cima, né? Depois tem que ir para a caverna. Uma montanha, né? Essa é mais uma cabana de chocobo? Ó. Que cheiro é esse? Tem um cheiro, é? Essas flores, ele sempre gostou delas. Olha, a casa... Ah, será a casa do irmão dele? Poção. Esse chá é o favorito dele. Ih, maluco. Esses pratos são iguais, essas que ele sempre usou. Descansar um pouco. Eu acho que essa é a casa do irmão dele, não é? Ele tem um irmão. O personagem. Já descansei. Beleza, vambora. Será possível que o Sabin vive aqui? É, mano. É a casa do irmão dele, do Sabin. É um velho. Ei. Por acaso, você sabe onde posso encontrar a pessoa que mora aqui? Claro, ele partiu para as montanhas há uns dois dias, assim que ele soube da morte do Mestre Duncan. Dizem que Vargas, filho do Duncan, também está desaparecido. Isso não me cheira bem. O velho foi para cima. Por que, velho? Ah. Eita. Combate. Vamos lá. Não vou gastar mana aqui, não. Tome. Tome. Ah, o combate está bem rápido, mano. Agora. Meu Deus do céu, só miss. Não, pega fogo aí, otário. Filho da puta. Vamos lá. Tem um lugar para a gente olhar aqui. Monte Colts. Vamos lá. Eita. Ataque pelas costas. Maluco. Vai matar a terra. Não vou usar nenhuma metralhadora. Vou só bater normal. Deixa eu me curar para não morrer. Eu só vou usar as ferramentas do Edgar em chefão. É a única coisa certa que eu vou precisar gastar. Baú? Como é que pega esse baú aqui, hein? Não tem como pegar, não. Quer dizer, até tem como pegar, mas... Olha a quantidade de bicho, cara. Olha a quantidade de bicho, cara. Nossa senhora. Mata. Mata o bicho grandão. Boa, morreu tudo. A gente vai upar uns bons níveis aqui, hein? É engraçado que eu estou andando muito rápido. Nos outros Final Fantasy, andar rápido era com um botão. Eu apertava o backspace, eu andava rapidão. Aqui eu comprei a botinha, parece que eu estou usando o hack. Vamos só matar. Maluco? Que demora? Maluco? Vou ter que usar magia. Próxima luta eu vou tacar magia nesses bichos. Porque está demorando para matar. Pronto, morreu. Ainda bem que eu me equipei lá na cidade, né? Eu comprei as armaduras boas lá. A daga já parou. Olha. Bem melhor, hein? 73 de ataque. E ela tem chance de já parar os ataques. Aí sim. Tive que fazer isso. Gastar toda a poção. Pra cima ou pro lado? Pogo. Aê, morreu. Deixa eu te falar que a daga de aparato está dando um bom dano, hein? Pera, como é que eu venho pra... Ah, olha. Aqui, caverna confusa, hein, meu bom. Olha lá, aparei. Ah, aparei o dano do maluco. Vamos lá. É pra cá? Luvas de gigas. O que essa luva faz? Aumenta o ataque físico do usuário. Uai. Uai. Vou colocar no lock, então. Vambora daqui. Caramba, que confuso andar nessa parte aqui. Não tem muito como ver. O Final Fantasy VI não tem aquele... Aquela mudança de câmera quando a gente... A câmera não fica transparente quando a gente atravessa o cenário. A parede, igual no Final Fantasy V. Pra baixo. Olha. Mano. Um cara literalmente pulou lá pra baixo. Cês viram? Tá, como é que eu posso pegar aquele baú ali? Olha. Peguei o baú. O baú que eu queria pegar. Pensei que eu tivesse que dar uma volta. Vamos lá. Nada secreto. Só segue o caminho. Morreu. Fogo. Só tem artista marcial na montanha aqui, né? É a montanha da porradaria. Vamos subir, então. Ei, caralho. Mano, olha isso, velho. O cara tá pulando igual um gorila ali. Ih. Para de bater na terra, cara. Ei, violência. Contra a mulher. Fogo, terra. Fogo, terra. É estranho quando eu falo fogo, terra. Porque é como se eu estivesse pedindo pro fogo usar terra. Olha. Vamos lá. Saco de dormir. Eu não gostei da maneira como funciona a barraca. Quer dizer, o saco de dormir nesse jogo, né? Eu usei a barraca sem querer, doido. Porra, eu sou muito burro. Eu tinha usado o saco de dormir depois. Eu sou muito burro, mano. Vamos salvar aqui pra não se fuder. Vambora. Só pra não esquecer da nossa burrice. Às vezes a gente merece fazer cagada, né? Só pra aprender. Nossa, que bicho é esse? Vou roubar ele. Não conseguiu roubar. Consegue na próxima. Maluco? Ah lá, poção. Cara, vou roubar umas poções. É importante. Não conseguiu roubar. Não conseguiu roubar. Mas, meu irmão... Não consegue roubar, não? Ah, pra baixo. Nossa, que montanha complicada. Não parece que eu tô numa montanha. Parece que eu tô num... O mapa não ajuda nesse caso aqui. Poção. Ele roubou mesmo, droga. Toma, foego. Beleza. Eita. Ó. Quem é esse cara, maluco? Quem é esse doido aí? Ataque por trás. Covarde. Roubei medicamento. Poção. Maluco. Tá funcionando a habilidade de roubar, hein? O pé de nível com a terra. Vamos lá. Foi o Sabin que mandou vocês aqui, não foi? Eita. Que violência. Quem é você? Sabin? Ele tá aqui? Era você que tava espreitando a gente no caminho até aqui, não era? O que importa? Hã. Bem, quem quer que sejam vocês, saiba que não pretendo me render. Vão se arrepender de terem me encontrado. Esse será o último dia de suas vidas. Mano, que violência, cara. Caralho, dois ursos. Vamos usar a metralhadora. Não conseguiu roubar. Eu vou tentar roubar, mano. Não interessa. Ventania. Maluco? O quê? Roubei super poção. Vamos usar uma arma biológica. Arma biológica deve causar veneno, né? Ô, o nome... Pode ser sincero? Arma biológica é um nome estranho pra uma habilidade, não é, galera? Acho que os japoneses não entenderam. Vamos usar... Ah, lá, ele tá falando. Eu não ouvi o que ele falou, droga. Se a velocidade do combate aumentada prejudicar o diálogo no combate, galera, eu vou ter que tirar. Pra gente poder ouvir o que eles estão falando, tá? Chega disso! Vou despachar todos vocês para o além. Já chega, Vargas! Ó! Ora, ora, se não é o Sabin. Por quê, Vargas? Por que você matou o mestre Duncan? Como pôde assassinar seu próprio pai? Aquele tolo me deixou de lado. O próprio filho dele. Ele escolheu você como sucessor. Isso não é verdade. Nosso mestre... É verdade, você sabe muito bem. Sou com... Seu contentamento está escrito na testa. Ele queria que você fosse sucessor dele. Não eu. Ele sabia que você tinha o maior potencial. Já me cansei de ouvir suas mentiras. Eu tenho muito mais do que um simples potencial. Quer que eu prove? Punho de nevasca! Ah, Sabin! Meu pai tinha razão em acreditar no seu talento. Acho que não tenho outra opção. O destino nos fez treinar juntos. E agora o destino te trouxe aqui para o seu fim? Agora! Vai, o punho da morte não funcionou. Prepare-se para se juntar ao seu amado mestre. Maluco! Eu estou jogando com ele. Punho furioso. Eita! Eu errei! Tinha um comando para fazer. Não se reprima, Sabin. Seu tempo está quase acabando. Ah lá! Maluco! Vamos! Qual o problema? Vamos dar o mais forte aqui. Ah, não. Vamos lá! Poder do meteoro. Caralho! Oh, Rock Lee! Hora de acabar logo com isso. Preciso usar uma técnica de blitz. Como o mestre me ensinou. Vamos lá. O jogo já... O jogo está me ensinando... O que fazer. Eu já estou fazendo, porra. Eu vou é morrer. Ah, mano. Eu usei errado. Morri. O jogo está me ensinando, sendo que eu já sei o que fazer. O grupo foi derrotado. Ah, buceta. Ah, voltamos aqui, galera. Dessa vez eu vou fazer tudo certinho. E vou bater nele até o jogo mandar eu utilizar um blitz. Vamos só atacar normal. Não se reprima, Sabin. Seu tempo está quase acabando. Toma! O Sabin é o nosso monge, né? Nosso porradeiro. Ventania. Se eu ficar com pouquíssima vida... Eita, velho. Pronto. Me topei. Vamos. Qual o problema? Vamos ter que usar um blitz aqui? Será que o jogo não vai me ensinar de novo? Ou não vai me mandar usar de novo? Hora de acabar logo com isso. Preciso usar uma técnica de blitz. Como o mestre me ensinou. Vamos lá. Punho furioso. Vamos lá. Vai tomar blitz, doido. Você já aprendeu essa técnica? Vargas, é uma pena que o orgulho tenha te consumido. Caramba! Derrotamos, Vargas. Sabin. Edgar, mano? Você que é o irmão gêmeo dele? Irmão, a princípio eu achei que você fosse um dos ursos do Vargas. Achou que eu fosse um urso? Bem, vou levar como elogio. O cara portão. Enfim, o que te trouxe aqui, Edgar? Estamos a caminho da ponta do sabre. Para o esconderijo dos insurgentes, eu imagino. Então, finalmente temos uma luz no fim do túnel. Estive assistindo tudo de longe, esperando que o mundo caísse em si. Achei que Fígaro acabaria se tornando uma marionete do Império. Agora já temos uma forma de revidar. Chega de bancar o mascote do Império. Vamos finalmente mostrar nossas garras. Querem a companhia de um urso como eu? Sabin, você viria conosco? O Duncan descansará mais tranquilo, sabendo que o meu treinamento ajudará a trazer a paz de volta ao mundo. Bom, então vamos. Aê, mano! Tá todo mundo junto! Curei geral. Obteve barraca. Vamos usar um éter aqui na terra. Pronto. É a única que não vai dar dano se tivesse em mana, né? Temos a volta. Vamos lá. Uai. Vamos testar um blitz aqui? Vamos usar o... Vamos usar o... A Lotus do Rock Lee. Tum! Muito foda, mano. O que eu bateria normal se eu posso usar um blitz do inimigo, hein, galera? Pra cá, pra cima, não tem nada. Vamos usar o punho furioso. Roubeio uma poção do lagartão. Bate. Vamos ver o meu dano normal. Ah, morreu antes o bicho. Beleza. Beleza. Parece que no Final Fantasy VI todo mundo é overpower, né? No começo. Que estranho, né? Os personagens tudo dando dano pra caramba. Esconderijo dos insurgentes. Ei, Edgar, por aqui, por favor. Beleza. Eu quero revirar as caixas. Depois eu vou. Já falaram com o Bannon? Ah, não tem... Não tem o que fazer aqui. Opa! Opa! Não dá pra dormir. Vamos lá falar com o tal de Bannon primeiro. Opa! Aqui dá pra salvar. Nada nos caixotes. Superpoção. Bannon, trouxemos a garota conosco. Então ela é a humana que se comunica com Aspers? É Aspers? Aparentemente o Império tinha controle total sobre ela. Pombos correio me mantiveram informado. Também soube que ela eliminou 50 soldados imperiais em questão de minutos. Não, isso não é... Terra! Por favor! Bannon, ela não se lembra de nada. Esconder a verdade não mudará nada. Talvez vocês já conheçam essa história. Antigamente, quando os humanos ainda eram puros e inocentes, havia uma caixa que eles foram instruídos a não abrir. Mas alguém foi lá e abriu a caixa mesmo assim, libertando todos os males que conhecemos hoje em dia. Caixa de Pandora? Orgulho, inveja, cobiça, ira, gula. Dentro da caixa sobrou apenas um raio de luz, a esperança. Seu poder é uma dádiva e não uma maldição. Nunca se esqueça disso, o que quer que aconteça. Você é o último raio de luz desse mundo, nossa última esperança. Bannon! Me sinto tão cansado, preciso deitar um pouco. O velho vai morrer. Velho quando fala que tem que deitar, vai morrer. Idoso morre à toa, né? O Império tirou a vida de alguém muito importante pra mim, e eu odeio eles desde então. Se ninguém enfrentar o Império, essas atrocidades vão continuar acontecendo. Por isso eu me juntei aos insurgentes. Mas eu não tenho ninguém importante, não tenho família nem amigos. Isso não é verdade. E mesmo que fosse, pode ter certeza que você é importante pra alguém. Pra pessoas que contam com você. Aí é, mano, a Terra é importante pra nós. A Terra é importante pra gente. Bom, galera. Rapaz, que episódio bom. Vamos dar uma conversada com o Sabin. Só o que posso te dizer é que eu confio plenamente no meu irmão. Ele sempre colocou meu bem-estar acima do dele, desde que éramos pequenos. Acho que você também deveria confiar nele. Mas não diga a ele que eu falei isso. Ele vai ficar vermelho que nem um pimentão. Olá. Ah, o cara vende item, ó. Poção, superpoção. Vou comprar umas duas superpoções. É a Vecuante. Isso aqui tira a Silence, né? Não vou comprar mais nada, não. Senão eu vou ficar pobre. Vamos vir no quarto do velho aqui. Fazer uma surpresa pro velho. Ah, não. Quem tá aqui é o Edward. Sei que estamos pedindo muito de você. Mas não queremos pressioná-la. Aí não seria muito diferente do Império. Então queremos que você se decida por conta própria. Ok, vou me decidir, então. Ah, a personagem tá sozinha, né? E aqui pra cá tem o quê? Não abre. Bom, a Terra tem que fazer a escolha, né? Ficar do lado do Império que colocou uma coleira e escravizou ela? Ou ficar do lado dos caras que estão lutando ao lado dela? Amigos dela? Não, não preciso descansar, não. Deixa eu ir embora daqui. Vamos lá pra cima. Não olhei aqui. As músicas estão muito boas, né? Lâmina do Vento. Rapaz, espero que possamos contar com sua coragem nessa batalha. Sai daí. Deixa eu passar, filha da puta. Sai daí. Sai daí, arrombado. Como é? Aí, pronto. Código do Cavaleiro, Antídoto, Éter. Rapaz, Código do Cavaleiro é aquele negócio que é... Faz o... Faz o usuário proteger aliados feridos. Eu vou usar isso aí no... No Sabinho e no irmão dele, provavelmente. Sai da frente, mano. Deixa eu passar. Pra cá tem uma passagem secreta, né? Não sei se vocês conseguem ver. Talvez seja pra cá, pra cima. Ah, olha só. Capa branca? Defesa, evasão mágica. Impede os efeitos de capa e silêncio. Maravilha. Perfeito. Nem preciso de eco... Erva de erva ecoante. Sai daí, filha da puta. Deixa eu passar aí. Vambora. Eu odeio NPC que fica na tua frente, mano. Chato pra caramba. Tem que falar com o idoso. Cadê o idoso? Pra onde é que ele foi? O Bannon? Ele acabou de sair. Vamos lá falar com ele. E aí, velho? Já se decidiu? Você será o nosso último raio de esperança? Sim. Ah, sim. Mas... Eu tenho medo. É natural que você esteja se sentindo insegura. Terra, por favor. Fique com isso. O que é? Algo que ajudará a protegê-la. Tome. Manopla? Eu tenho um plano. Pode reunir todo mundo? Ok. O velho me deu um item. Manopla. Muito bem. Já sabemos que o Império Gestaliano está usando o Magitech como arma bélica. Mas como eles adquiriram esse poder? Eu pedi para o Loki investigar e obter informações. Descobrimos que o Império tem reunido pesquisadores do mundo todo para estudar Espers. O Esper de Narshi foi o motivo pelo qual o Império atacou a cidade. Está dizendo que existe uma relação entre Esper e Magitech? Esper e Magitech, só consigo pensar em uma relação possível. Você não estaria se referindo a... A Guerra dos Magi? Não. Impossível. Minha avó me contava histórias sobre máquinas mágicas. É difícil acreditar que essas histórias eram reais. Acha então que estamos à beira de uma Segunda Guerra Magi? É só uma suposição. A guerra foi travada há mil anos atrás. E cada historiador tem uma hipótese diferente. Mas acredita-se que a energia extraída dos Espers era usada para impulsionar as máquinas. E que humanos comuns receberam infusões da mesma energia. Então é disso que é feita a Magitech? Se vamos enfrentar inimigos com Magitech, também vamos precisar de armas Magitech. Não. Isso acabaria desencadeando outra Guerra Magi. Então o que você sugere? Estive pensando na possibilidade de falarmos com um Esper. Com um Esper? É arriscado, mas aquele Esper se comunicou de alguma forma com a Terra. Se eles se comunicassem de novo, quem sabe não podemos despertá-lo. Acha mesmo que poderia funcionar? Não posso ter certeza, mas acho que é a nossa melhor opção. E claro que, para isso, precisamos da ajuda da Terra. Terra. Tudo bem, eu vou. Não sei se entendi bem o plano, mas quer saber? Acho que vai ser divertido. O que foi isso? Que barulho foi esse? Bano. Senhor. Ei, fudeu. Fígaro do Sul. O que aconteceu? Me diga. O Império invadiu o Fígaro do Sul. E está vindo para cá. Então eles nos encontraram. Não podemos perder tempo. Loki. Já sei. Alguém vai precisar se infiltrar em Fígaro do Sul. Para atrapalhar os avanços do inimigo, né? Você é especialista nisso. Contamos com você. Ih, o Loki vai sair do grupo, mano. Terra, espera por mim. Eu não vou demorar. E fica de olho em um certo rei mulherengo. Cujo nome não vou mencionar. O cara é sonso abessa. Loki. Caramba. Edgar, pelo bicho você não mudou nada, né? E quanto a nós? Podemos escapar pelo rio Leti e chegar até Narshi. Estou curioso para ver o Esper que encontraram nas minas. Certo. Vou preparar a jangada pela saída dos fundos. É arriscado, mas não temos muita escolha nesse momento. Não é seguro aqui. Venha conosco para Narshi. Pode ser uma chance de você compreender melhor suas habilidades. Não temos tempo para bater papo. Vamos logo para Narshi. Você é doido, mano. Não importa o que aconteça, os caras encontram a gente. Bom, espera aí. Vamos lá. Nossa, olha o velho cabelão dele. Parece um leão. Código do cavaleiro. Luba de aço usada por cavaleiro permite que uma arma seja empunhada com duas mãos. Vamos colocar... Espera aí. Aumenta a força. Manopla. Pronto. Agora a minha espada vai ser usada pelas duas mãos. Capa branca. Calçado de corrida. Está safe aqui. Vamos. Essa jangada vai nos levar para Narshi. Subir na jangada. Vamos embora. Protege o Benon durante a viagem até Narshi. Se ele cair em batalha, é o fim da linha. Meu Deus. Tadinho do Benon. Vamos lá. O Benon faz o quê? Ah, ele usa prece, ó. Ele é mago branco. Cura a gente, Benon. Nossa Senhora. Ah lá, ele curou geral. Roda. Dá o porradão, doido. Pronto. Matamos o bicho. Esses momentos que a gente não tem escolha são interessantes na história, né? Em qual direção vamos? Rapaz. Esquerda. Eu não sei para onde é Narshi, tá? Só estou indo. De acordo com o que eu acho. Usei a outra habilidade aqui. Nova não, né? Que eu não tinha ainda aprendido. Caralho! Kamehameha, velho! É um Kamehameha, doido. Muito foda, cara. Caralho! Quase que o velho morreu! Bicho! Quase que o Benon morreu! O velho vai morrer, cara? Preciso curar ele. O Deu! Morreu, velho. Ah, o Sabin morreu. Aí é foda, né? Vamos curar todo mundo aqui que está em pé? Boa! O velho... Caraca, mano! Que loucura isso aqui, doido. Eu não consegui bater até agora. Pronto. Caramba, cara. Quase que morreu. Quase que o grupo foi para o inferno. E esses bichos são do demônio, hein? Vamos usar a balestra para atirar nos dois com a metralhadora. Boa, velho. Cura todo mundo. Punho Furioso. Vai, maluco! Kung Fu! Aê, mano. Eu me lembro de um amigo ter me dito que no Super Nintendo, as habilidades do Sabin tinham que ser decoradas, galera. Bom, chegamos aqui, né? Nessa região aqui. Eu vou salvar o jogo. Obrigado por terem assistido. E até o próximo episódio de Final Fantasy VI Pixel Remaster. Um mais Kung Fu, galera. Fui!